O Brasil ultrapassou nessa última semana a triste marca de mais de 100 mil mortes em decorrência da Covid-19. São mais de 100 mil vidas perdidas para uma das piores pandemias que a humanidade já teve que enfrentar. São mais de 100 mil famílias, 100 mil projetos de vida, mais de 100 mil sonhos perdidos. Nosso país se encontra em segundo lugar no estarecedor ranking das nações que tiveram mais vidas ceifadas pelo novo coronavírus. Os números são assustadores e sabemos que podem ser ainda mais terríveis. As evidências científicas apontam um potencial de subnotificação que chega a seis vezes em relação aos dados oficialmente registrados e divulgados. Subnotificação esta que denuncia a flagrante falta de uma efetiva política de rastreamento e testagem. Na prática, isso significa que o Brasil Brasil pode ter mais de 8 milhões de pessoas que têm ou já contraíram a Covid-19 em todas as regiões do país. Não podemos naturalizar esses números. Não podemos minimizar a gravidade de perdas de amigas, de amigos, de familiares e de pessoas queridas. Não podemos deixar de nos sensibilizar diante de pais que perderam filhas e filhos, de parentes que não puderam se despedir do ente querido, das incontáveis pessoas que não tiveram direito sequer ao luto. A doença se alastra sem precedentes, causando a morte de mais de mil pessoas por dia em todas as unidades federativas. A imensa desigualdade social característica da conformação do nosso país cobra agora o seu preço, impactando ainda mais severamente as diferentes realidades sanitárias e de condições de vida da população. A pandemia escancarou a imensa desigualdade de nossa sociedade e acentuou a vulnerabilidade das pessoas que já viviam em um quadro de dificuldades. E o pior recai sobre idosas, negras, indígenas, quilombolas, mulheres, LGBTQI+, população em situação de rua e a privada de liberdade. Além disso, a pandemia agravou uma realidade sócio-econômica e política já muito difícil, tornando a situação ainda pior para os que vivem exclusivamente do seu trabalho, aumentando a incerteza quanto ao futuro, com mais precarização, maior desemprego, menos rendimentos e maiores jornadas. A pandemia tornou impossível manter invisível tal cenário. Não podemos nos esquecer das idosas profissionais da saúde, que diariamente se expõem ao mesmo risco da morte, ao qual estão expostos aqueles de quem cuidam, na tentativa de enfrentar um vírus tão letal quanto silencioso. profissionais que, apesar de toda a precariedade das condições de trabalho que enfrentam, a falta de equipamentos individuais de proteção, de vínculos estáveis e de salários e jornadas justas, seguem no cumprimento da melhor assistência e cuidado que podem oferecer. E tudo isso ao custo de já sermos a nação que ocupa no mundo o primeiro lugar em mortes dos trabalhadores da área da saúde. Desde o início da pandemia, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, historicamente afetado pelo subfinanciamento e pelos desafios inerentes à própria dimensão do país, tem se mostrado assertivo e fundamental para o enfrentamento dessa crise sanitária. E é por isso que, além de reconhecer a sua importância, defendemos o seu fortalecimento. Tanto quanto o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUS, ambos sistemas essenciais para a proteção à população, sobretudo no atual cenário. Estamos diante de uma situação extremamente grave. E nada, nada se torna tão urgente quanto evitar a perda de mais vidas. Precisamos nos munir de todo o conhecimento científico capaz de construir uma estratégia eficaz. Precisamos reforçar as medidas de distanciamento e isolamento social. Precisamos que as atividades que são reconhecidas como essenciais sejam retomadas com a maior responsabilidade possível. Precisamos de políticas públicas, emergenciais e estruturantes, com um orçamento capaz de prover, neste momento de crise, as condições de trabalho e segurança das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, notadamente as profissionais de saúde. Precisamos que esse orçamento garanta a seguridade social da população mais severamente afetada. É por isso que, novamente, clamamos para a suspensão dos efeitos da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas públicas fundamentais para o bem-estar da sociedade brasileira. O nosso luto é a luta e a nossa indignação deve nos conduzir a ampliar os cuidados. A exigir que o Estado cumpra o seu papel. A nos indignar sempre que uma vida é perdida, sobretudo quando sabemos ser evitável. É por isso que nós, do Sistema Conselho de Psicologia, conscientes de que a psicologia enquanto ciência e profissão tem muito a contribuir, nos colocamos à disposição para ampliar o diálogo com a categoria, com os diversos setores e com a sociedade em geral. No intuito de somarmos esforços para combater a pandemia, enfatizando que nada será capaz de nos fazer superar esse obstáculo desafiador se não formos capazes de nos unir de maneira amorosa, respeitosa, empática e sempre conduzidos pela ciência. Reafirmamos que somente juntos seremos capazes de superar essa grave crise em que o nosso país se encontra. Por isso, o Sistema Conselhos de Psicologia está junto nessa luta, nessa batalha.